A última noite da Convenção Democrata em Charlotte, na Carolina do Norte, que formalizou a candidatura de Barack Obama à Casa Branca, foi de grande expectativa pelo discurso do presidente, que foi recebido no palco pela esposa Michelle. Obama fez questão de lembrar algumas promessas de campanha realizadas pelo atual governo. Quatro anos atrás, eu prometi acabar com a guerra no Iraque. Cumprimos. Prometi combater os terroristas que realmente nos atacaram nos atentados de 11 de setembro. E fizemos. Abortamos o ímpeto dos talibãs no Afeganistão e em 2014 nossa mais longa guerra vai estar terminada. Uma nova torre cresce acima do horizonte em Nova Iorque. A Al-Qaeda está a um passo da derrota e Osama Bin Laden está morto. Sobre a economia, o maior desafio da administração democrata, o presidente definiu como meta criar um milhão de novos empregos na indústria até 2016. Obama é alvo de duras críticas por causa do desemprego nos Estados Unidos, que chegou a afetar 8,3% da população. Não vou fingir dizendo que o caminho que ofereço a vocês é rápido ou fácil. Eu nunca fiz isso. Vocês não me elegeram para dizer o que queriam ouvir. Vocês me elegeram para eu dizer a verdade. E a verdade é que levará mais do que alguns anos para superarmos os desafios que se acumularam por décadas. Obama defendeu mais impostos para quem ganha acima de 250 mil dólares por ano e desafiou os republicanos a baixar o déficit, reduzindo tributos para os mais ricos. O presidente também acusou o adversário, Mitt Romney, de ignorar as questões internacionais. Meu adversário e seu companheiro de chapa são novos para a política externa. Mas de tudo o que vi e ouvi, eles querem nos levar de volta a uma era que custou caro à América. Afinal de contas, você não pode chamar a Rússia de nossa inimiga número um, a menos que você ainda esteja preso no túnel do tempo da Guerra Fria. Como pode estar pronto para a diplomacia com Pequim se não consegue ir aos Jogos Olímpicos sem insultar nosso melhor aliado? Nos últimos minutos do discurso, com os 20 mil presentes aplaudindo de pé, Obama não falou de esperança, mas de uma dura escolha entre dois caminhos. Para ele, os Estados Unidos estão diante da escolha de uma geração. Sim, nosso caminho é longo, mas viajamos juntos. Não vamos voltar. Não deixamos ninguém para trás. Ficamos mais fortes com nossas vitórias. Aprendemos com nossos erros. Continuamos com os olhos fixos no horizonte, sabendo que a providência está conosco e que somos certamente abençoados por sermos cidadãos da maior nação da Terra. Obrigado, Deus os abençoe, Deus abençoe os Estados Unidos. Obama e Romney disputam o cargo mais poderoso do mundo no dia 6 de 90. Da Lia de Marшая C dobrã cuia boa. Deus abençoe! A AGUËventh-feife A AGUË A AGUË Tchau, tchau.